Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Glur aqui no canal pra continuar o modo carreira maravilhoso desse jogo Que eu tô curtindo demais galera, tô me divertindo muito, espero que vocês também estejam assistindo, beleza? Então aqui galera, a dificuldade do jogo já tá devidamente olhada, já olhei aqui velho, estamos no médio novamente né Todo início de vídeo eu vou olhar a dificuldade pra ver se tá tudo certinho Já estamos aqui lá, mano, falta bastante coisa ainda, só que a gente já tá indo aqui ó, bem no game velho Já estamos aqui com o ranking 8 aqui né, de fãs né, tá bem interessante mesmo, tá? Temos mais um destruição aqui pra fazer, mano, muita destruição, caramba galera Esse lugar aqui só tem destruição, vamos lá, vamos fazer mais um então Agora é uma destruição com classe B né, então a gente vai jogar aqui Tziroko, Nemesis ou Ratchet né Ou Corvette C3 Ratchet E galera já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações e o sininho pra não perder nenhum conteúdo Vamos ver aqui a questão do... da cor do carro galera, mas eu não sei nem como que troca a cor do carro Deixa eu ver aqui se tem como... é, tem como não galera Se tiver como eu... ah... agora sim velho, eu acho que o Siroko galera, ele tem que ser na cor azul Que é o mais tapa na cara possível velho, o Siroko azul não tem como galera, é absurdo E esse Siroko aqui é o Siroko especial porque ele é o Siroko 24 né mano Então vamos lá, vamos jogar com o Siroko 24 do jeito que vocês gostam né mano E vamos voltar aqui pra Barcelona né, mais uma vez aqui em Barcelona A gente jogou né, já uma destruição aqui em Barcelona, eu consegui 4 luzes E agora velho, eu quero conseguir 5 luzes, e a diferença de 4 luzes pra 5 luzes é gritante 80 pontos você consegue prata, mano, 160 pontos, mano, nada mais nada menos do que o dobro pra você conseguir 5, tá Bora lá então Nossa, mano, azul é outra conversa Você tá maluco? Que carro lindo na cor azul, tá Vamos ver agora se vai dar bom Tá, acertei o focozinho aqui É velho, agora tem Hammer também galera, e o Hammer deve tankar mais O Hammer tanka 3 tiros eu acho, ó, mais um aqui, show Tá Tá, até pelo menos ó, ele tanka 3 tiros, só que também ele dá mais pontos né Toma, beleza, beleza, mais 6 pontinhos aqui ó, a S10 ela tanka 2 tiros Mas ela dá 6 pontos também, toma, mais um só Boa, vai, bonde mira, isso, erra tudo Erra tudo, erra tudo que tá bonito Erra tudo que tá fácil, isso, pode errar mais Libby, tá, erra mais Toma Boa, aí ó, não tô conseguindo dar Ah, ainda tô tomando Caramba velho Errei pra trás também Mano, mais um eu conseguiria destruir aquele Hammer Mais um tiro só 10 segundos galera, aqui já era Galera, aqui já era, muito difícil velho, muito difícil, eu consegui esse bronze só Olha isso Beleza, ah mano É, eu não tô tankando esses caras não galera, muito difícil mano Três luzes só, aí foi humilhação mano Aí a gente já combinou galera Três luzes é igual a nada aqui velho Você tá maluco Caramba, eu achei muito difícil isso aqui E eu nem achei, mano, pra vocês terem ideia Do tanto que eu tô perdido, eu não achei nem o Fun Run pra fazer Nem o Fun Run eu achei Não é que eu vi ele não conseguir fazer Eu não achei pra fazer Você tá maluco velho Esse aqui, a gente foi relativamente humilhado tá Mas cara, tá bem complicado galera Tá fácil não mano Imagina esse jogo no Hard Como que é No médio ele já tá dando uma coça na gente Bem grande Imagina no Hard A dificuldade dessa palhaçada Agora eu não sei se eu tento mirar mais Ou se eu tento, ou se eu atiro Adeus dará Aí Mano, perdi 10 pontos de graça aqui já Perdi 10 pontos de graça Porque velho, faltou um só Pra eu destruir o cara E não destruir nada Mano, me passa Isso, isso velho Palhaçada Nossa, quase quase Ali, mas o meu Siroco ele tinha que andar mais também Eu acho Tá Ah mano, mas eu vou tomar todos Toma 7 pontos velho Longa distância a gente aumenta né A pontuação E ele já não tá tankando muito também não Caramba O tempo já tá acabando Mano O que que tá acontecendo? O tempo já tá acabando E eu não fiz nada E eu não fiz basicamente nada Cara, eu quero conseguir 5 luzes Mas 5 luzes nesse aqui vai ser complicado Eu acho que é basicamente impossível Eu consegui num prata Que tá de excelentíssimo tamanho Galera Um prata aqui Tá da hora demais Tá mais do que o suficiente velho Toma Toma Ó, já tomou 2 né Ou não Mais um Boa, 10 pontos Ah, mas aí ó Mano, eu dou um golpe nos caras Os caras antes de ir embora Me deixam no poder também Que que é isso? Tá, Siroco Vamos lá, filho Você tem que andar um pouquinho mais, Siroco Você não tá conseguindo acompanhar a Hammer Mano, o cara me deu Ele tá guinando Ele tá guinando E me dando dribs no Ronaldinho Tá Ele tá guinando E dando dribs no Ronaldinho Velho Tá, mais um Beleza Que foi bonito Mais um Show de Buela Ainda conseguimos um long shot ainda Tá Isso é excelente Toma Toma Ai, como que eu errei o Fox ali O Hammer Hammer Toma Hammer Mais 10 pontos 66 O bronze A gente já tem, galera Vamos carregar aqui É, galera Eu mereço, cara Eu mereço, galera Eu mereço, velho Olha lá Agora acabou Porque os caras vão sumir na minha frente Eu não vou conseguir chegar perto E acabou Foi tudo por causa de um deslize E ali E ali Todo vídeo Eu tenho que cair ali É impressionante Aqui já era, velho Mas eu vou, mano Vou ficar com bronze mesmo Não tem problema Melhor o bronze Do que nada Eu já falei pra vocês Que bronze é igual a nada Só que aqui Nesse evento específico Bronze é melhor que nada Porque Que evento palhaço, galera Esse evento aqui É um evento palhaço, tá? A gente tá quase lá No Fan Status 9 também Acho que mais uma corridinha Aqui a gente consegue, né? Aqui é Barcelona de novo Eu tô odiando o Barcelona Tá? Odiando com todas as minhas forças E agora, velho Liberamos aqui, ó O Supra Smooth Olha, mano E ele é balanceado As barrinhas dele É quase de um carro Classe B Temos o Hammer aqui também, né? Só que não anda tanto Caramba, velho Suprazão da massa Tá bonito Vamos jogar aqui Com ele laranjão ainda, velho E, mano Imagina se tivesse um Supra Tunado Como que seria legal, velho Seria absurdo Vamos testar ele agora Na prática Eu esperava que o Supra Fosse um carro classe B, galera Porque o motor 2JZ Sempre será Motor 2JZ, né, mano? Só que eu ainda espero Que tenha um Supra Tunado aí Pra gente, cara Eu ainda espero Que o jogo dê Um Supra Tunadão pra gente Mas vamos ver Mais pra frente Aqui, velho Corridinha, galera A gente tá no nosso Habitat natural, né? Vamos ver se a gente consegue Essas 5 estrelas Essas 5 luzes, né? E também Eu quero Fun Run Eu quero tudo mais, velho Vambora Aqui a gente tem Mustang Olha o Supra, velho Olha o... Mano, olha o canão de descarga Olha o cano de descarga Que ele tem atrás Mano, dá medo, galera Do cano de descarga Aquele cano de descarga Meio na diagonal Tá ligado? Absurdo E anda bem Anda bem o carro Aí, anda bem Já comecei tomando Né? Já comecei tomando o Hammer Ele também já começou tomando O que eu vou ter que fazer aqui? Tem que acertar, né? Tem que acertar, mano? Acertar, acertei Aí, ó Só que não acerta mais nada Não acerta mais nada Ah, eu tenho que acertar pra trás, velho Toda hora os caras inventam alguma coisa Eu tô achando que eu tô fazendo um negócio Abafando Achando que eu vou conseguir de boa E não consegue nada E aqui tem 20 casos Essa corrida, galera Toma Toma Pra conseguir, velho Simplesmente Na corrida tem 20 automóveis Vamos jogar o raio Vamos ver se ajuda alguma coisa Fusca Você vai ter que tomar, meu amigo Vamos pegar a chavinha aqui Que meu carro já tá ficando meio destruído, né? Tá Flash a... Ai Que beleza Aê Não pega o power up nenhum E todo mundo pega o power up Pra atacar em mim Aí, ó Ó o tubo Ó o tubo no hammer Vamos aqui pra esse lado Tá um pouco mais Fun run, fun run Ah, mas aí eu não Mano, não consegui pegar Nem o primeiro negócio do fun run, velho Aí, a laço Aê Boa Acabei de conseguir uma posiçãozinha melhor E já saio tomando É isso mesmo que eu tô falando Vamos lá Turbão Second place Beleza Vamos tacar agora pra trás Vamos tacar pra trás Aí, ó Já neutralizei o poder Tá aqui na hora que o cara me tacou o poder, velho Aí eu fico muito feliz, viu Vamos deixar aqui Pra gente neutralizar Race domination Já fizemos daqui um driptzão Na massa Primeira volta é nossa, galera Ó, já conseguimos aqui Dar uma despistada boa Neutralizar 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 Tá, relaxa E agora? Reverse Taca pra trás aqui Mas qualquer Só que pra trás é igual eu falei, galera Ela não... Ela não pertegue Ela só vai mesmo Toma É, aqui o Supra, velho O Supra é absurdo, hein Aí acertei a mina no cara, velho Boa Aí sim Galera, mas o Supra é muito bom agora, ó E ele tá com... Mano, ele tá com o volante Direção inglesa Tá na direita o volante Olha que legal, mano Calma Tô freando mais do que eu deveria Aqui, né Eu até vou esperar um pouco os caras, galera Sabe por quê? Porque eu quero conseguir mais fãs E pra conseguir mais fãs Eu tenho que... Os caras têm que ficar aqui, ó Ai, era pra atacar o poder, mano Não era pra usar Aí errei Que que é isso? Mano, não sei o que que tá acontecendo Aí, ó Eu esperei os caras Fui bonzinho Errei todos os poderes Que eu ia usar Tá? Tentando ganhar mais fãs E não ganhei nada Só tô tomando, na verdade For a run For a run For a run vai ter que dar For a run vai ter que dar Tá O ronco dos caras Aqui nesse jogo Por que que deu fail? Por que que deu fail, velho? É óbvio que eu vou tomar, né Esses raios aí É só o pessoal que não toma Esses raios Eu tomo o meu E tomo o do pessoal Tomo o de todo mundo, cara Nossa, como que os caras errou Esse... O foguete É, agora vai ficar... É Beleza Virou festa agora De raio, né Virou festa Virou festa Toma o Mustang Que? Beleza Beleza Eu errei tudo Que tinha pra errar Tá? Muito bom Muito bom Tem que pegar uma chavinha Que daqui a pouco Neutralizou Joguei pra trás Mas, velho Totalmente adeus da araca Errei absurdamente Acabou-se Acabou-se O escudo ramo Acabou, né Chavinha Beleza Acabou o escudo Vai tomar mais um Pra ficar esperto Então toma, mano Ficar em primeiro Tem essas consequências, mano Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades, velho Ficando em primeiro A chance de você tomar um power up É mais do que gigantesca É, mano Eu não consigo nem pegar os negócios Pra ganhar mais fã Não consigo Tô sendo um cara completamente badass Mas tô em primeiro, velho Tendo em primeiro já tá bom Tá, tô com um missilezinho aqui também Se alguém me passar Vou soltar isso aqui Vamos tentar pegar um nitro Nitrozão é god, hein Os melhores poderes aqui do jogo também Com certeza Ajuda muito Tá É, galera Aqui a corrida tá meio Eu já ia falar que a corrida tá meio controlada Aí eu tomo nada mais, nada menos Eu tomo Ah, acertei Acertei pra trás, eu acho Ou não Não sei Mano, tô soltando tudo pra trás Aqui não acertei em nada E eu vou tomar Além de não aceitar nada Eu ainda vou tomar Ai Pelo amor de Deus Nossa senhora Aí errei Hammer Deixa eu ganhar Filho, é isso Galera Ganhamos ainda com toda dificuldade Tomando power up Até o final da corrida Mas venci Ah lá, lá Eu comemorando com o bracinho pra fora, velho E aqui o fã target era dois mil A gente ficou em segundo? Não Fiquei em primeiro, velho Fiquei em primeiro Ah, essa corrida a gente já tinha feito? Mano, agora eu tô em choque Não sabe que a gente tinha feito ela não Mas beleza Já conseguimos o fã status 9 Liberamos aqui outro item Não sei se aquela coisa Se essa corrida a gente já tinha feito Porque eu tava falando melhor Olha o challenger de corrida E a gente liberou um challenger de corrida E um de drift Meu Eu acho que aquela ali a gente não tinha feito não, galera Não sei porque o jogo falou Que a gente tinha feito mais ou menos Só que eu acredito que a gente não fez mesmo Vamos ver essa aqui A gente vai jogar com um carro classe D Coisa de destruição A destruição é meio badara Deixa eu voltar um pouco aqui Que eu quero Essa aqui de checkpoint Vamos fazer ela? Vamos fazer E aí a gente ainda vai jogar Né? De challenger, galera Não, olha isso, cara É um challenger thunder animal Olha esse automóvel Olha esse automóvel, galera Absurdo, velho Absurdo Vamos lá Vamos testar ele Agora sim Checkpointzinho Com carro animal Muscle cartunado Raiz, né? Eu tô louco também Pra liberar mais um negócio ali Que a gente vai ter que fazer agora Uns negócios passados Que a gente deixou, né, galera? Mas não tem problema São corridas cinéticas Das mesmas formas, né? Vamos lá, voltamos agora No estaleiro Vamos lá, challenger Ficam, mano Ficou muito louco esse challenger Muito louco mesmo, tá? Vamos ver Vamos ver se anda Olha o bora de traseiro Olha o cano de carga traseiro Como que tá Muito louco, ó 190 milhas por hora Agora sim Os caras já estão começando A andar igual gente grande Drifter Calma, filho Já... Opa Aí, ó Já rodei Aí Não adianta, velho Eu não peguei Nenhum tempo a mais ainda Olha lá Peguei nada Vamos tentar já fazer o fan run Pra ficar tranquilo Tentar já fazer o fan run Vamos lá Ah, mas aí O outro negócio Tava totalmente pra esquerda Esse também Os caras gostam de peidar, hein Os caras gostam de peidar, galera Vamos jogar bastante nitro Porque eu tô preferindo Bastante nitro Do que o relógio Olha Tá louco Tá louco Ah, velho Mano, o que que tá acontecendo comigo, cara? Que que é isso, velho? O jogo tá muito difícil, galera Ele tá no normal Imagina esse jogo no hard Se os caras fazem um jogo pra gente não jogar Eles falam de uma vez, mano Tá maluco, cara? Os caras tão loucos Os caras fazem um negócio absurdo Vamos lá Vamos tentar jogar Além deles fazerem um negócio absurdo A gente também tá jogando com um pé Praticamente aqui, né? Tá jogando com um pé De tão mal que a gente tá jogando Tá Pega o reloginho Aqui, ó Aquele relógio tá lá na frente, velho Pra pegar ele é só com outro nitro mesmo Vai lá Fornão Eu tô ligado agora Que tem um negócio completamente batalha, né? Ai, meu Deus do céu Deixa pra lá, galera Deixa pra lá Que tá batalha Mano, aí tá guinando Aí tá guinando Ó, dois nitros Nitro 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 Beleza Então, beleza Se agora Eu caio no negócio Até no azar mesmo Aí eu não tenho mais o que fazer Aí eu não tenho mais o que fazer Tô caindo na água De qualquer jeito agora Drifter Tá, não adianta Tentar pegar esse relógio aqui Vamos tentar de novo, né Fornão Vamos tentar de novo, né, mano Vamos ver se vai dar bom, né, mano Mas tá complicado pra dar bom Não vai dar bom, galera Nunca vai dar bom Tá, pelo menos eu tô com Meu tempo melhorou consideravelmente Ó, mano Essa sequência de nitro é da hora também Que isso? Cadê os power? Ah, tá Que? Mano, meu boneco Ele travou Meu carro Meu carro travou Ali eu soltei o nitro Ele travou Que que é isso? Pega Nossa, mas esse drift aí Que que é isso, Challenger? Que coisa badaras foi essa? Meu amigo badaras do céu Que coisa badaras É, pelo jeito aqui são três voltas, né Nossa, aquele drift ali Eu perdi, mano Se tiver um drift que eu perdi mais tempo que aquele Eu desconheço Tentar de novo, galera Vamos tentar de novo, velho Eu sou persistente Eu não desisto nunca Vocês já viram aí Alguma série aqui no canal Tá Freia, freia Beleza Tá E agora pra esquerda, né O que? O que? Eu peguei Como que não contabilizou, galera? Eu peguei o portal Eu peguei o portal, mano Aí o jogo tá debochando, velho Não cai não Isso, não cai não Aí o jogo tá debochando, galera Aí não tem como, mano Aí é badaras no nível acima Toma Peguei Isso Aí, ó, galera Conseguimos pelo menos as cinco luzes Já tá de excelente tamanho Eu não quero fan run Fan run é badaras, velho Tá louco? Peguei o negócio Passei certinho ali, velho Como que não contabilizou, velho? Badaras Badaras Conseguimos 1.900 fãs Tá ótimo Não preciso mais do que 1.900 fãs, não Tá suave Tá tranquilo Tá? Tamo quase aqui No Race Status Pass Aqui tá de boa Aqui tá tranquilo Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente fazer Né? Tem uma corridinha aqui Que a gente pode fazer Carro classe D Carro classe D, galera Eu já tô ficando mal acostumado Não quero jogar com muito carro classe D, não Velho Quero jogar com carro melhorzinho Aí, mas aqui, ó Os caras tão praticamente forçando A gente a jogar com carro classe D E o melhor carro classe D que a gente tem Né? É um 350Z mesmo Então, bora jogar com ele Vamos ver as cores Na verdade, isso aqui não tem nem cor Então, a gente vai jogar com ele Do jeito que tá mesmo, né, galera? A gente não tem problema, né, mano? Não tem cão Caça com gato Vamos lá 140 pontos pra conseguir aqui 5 luzes Vamos ver se vai dar bom ou não Porque, velho Essas corridas de destruição Eu tô achando elas Bem complicadas mesmo, cara Não tá fácil, galera Mas pelo menos eu acho Que com carro classe D Vai aparecer mais Ford Focus Pra gente destruir, né? E o Focus é mais tranquilo Pelo menos é o que eu espero O problema é jogar com carro Classe D E tem... Aí, ó E tem que destruir Hammer Eu já ia falar isso É, eu já ia falar isso, velho E os caras... É, aí, ó E ainda é um Hammer agressivo Não é qualquer Hammer Ele ainda fica sambando, ó lá Ele ainda fica sambando Pra atrapalhar a gente Aí, ó Toma Pelo menos esse aí foi E ainda fica na água Pra peidar mais, velho Acertei o foco de longe Long shot Aí, mano Não tá andando O carro não tá andando, mano Toma Acertei Boa 7 pontitos Errei S10 Ah, mano Ah, muito feio, velho Vamos 350 A gente vai ter que, mano A gente vai ter que ir, velho A gente vai ter que ir Ah, errei tudo Errei tudo Errei tudo Errei tudo, mano Ah, mano Ah, mano Cair tanca demais Aí não tem como, galera Porque tanca muito Toma Eu custo acertar um Eu tenho que acertar três Pra destruir o negócio Beleza Um Focus Focus Toma Pelo amor de Deus Toma 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 Beleza Coisa linda Coisa linda 350z Agora já estamos no meio da confusão Toma Tomei também Mas não tem problema Tem três Focus ali, velho Quatro Focus, eu acho, né Então agora já tá Beleza, velho Beleza, galera Aí, boa Nossa Boa Pega mais munição Ah, eles tão tudo junto Quando tá tudo junto assim É uma delícia Quando tá tudo junto assim É uma delícia Ó, não peguei o form run Sem problema não Quero saber de form run, não Quero saber de destructil Destruição, mano Aí, Focus Você deu o drible do Ronaldinho Tá, beleza, galera Quantos que a gente sente Ah, já estamos com cinco luzes, velho Relaxa Relaxa, mano Relaxa Tô falando Pode ficar tranquilo Nosso carro já era Ah, o tempo já era Só que a medalha de ouro Assim que os luzes Ela veio Tá na mão, galera Tá louco Cara, tem umas que tão difíceis Só que tem outras que a gente consegue, hein Tem outras que a gente consegue A gente não tá conseguindo mais a form run Nem a fan target Só que eu conseguindo as cinco luzes Eu já fico Extremamente satisfeito Tá, falta bem pouquinho aqui, ó Pro fan Estetos 10 Só que isso aí vai ficar Pro próximo vídeo, galera Esse vídeo aqui Já tá no jeito Já vai deixando aí o seu like Já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações Do sininho Pra não perder nenhum conteúdo Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado mesmo Por tudo, galera Eu aguardo vocês No próximo vídeo, beleza? Fui! Fui! Tchau.